O goleirão da equipe do Brasil de Arroupilha repõe em jogo Bola vai mais rasteira, toque de cabeça ali da equipe do Tupi, corta o Wellington Bola chega ali na direita, de calcanhar, boa jogada, rapidinho, tenta sair a equipe do Tupi Inversão na esquerda, buscando o Douglas Neto Vai encarando a marcação, cruzamento, toque no Peixoto, a bola vai chegando O toque vai sobrar pro gol! Gol! Faz barulho o Tupi! Gol! Vem o Tupi, dentro da área, é o Bruno Flores Vai encarar a marcação, cruzamento pra dentro da área, o Vinicius vai fazer Gol! Faz barulho o Tupi! Numa jogada pelo lado direito do Bruno Flores, balançou pra lá pra cá A bola passou por cima do goleiro Ronaldo e o Vinicius cai Sananduva na perna direita, botou fechadinho, toque vai passando Robinho pegou, largou, aí gol! Gol! Faz barulho o Rubro Verde! Gol! Do Brasil!